Você vai cantar as mãos que a gente Você vai cantar, diga a glória a Deus, canta Ó Deus de Israel Que eu não via este culto pra adorar Os leões, os leões Meu louvor incomodou A todos que são contra ti Ó Jeová Levanta a mão e canta Nada pode decalar O que é? O que é? O que é? É te obedecer Diz Senhor O que é? O que é? A minha adoração É exclusivo Eu vivo só pra ti Até diante da morte Só quem prefere ser fiel Levanta a mão Pra adorar a Jesus aí Oh oh Nada pode intercalar O que é? O que é? O que é? Dos manjares eu abro mão Dos palácios não quero não Rejo aqui Rejo aqui como Daniel Com risco de morrer Pois o que importa é te obedecer Canta Canta Não vou de Escutir O meu coração Exclusivo É O meu coração Eu vivo só pra ti 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 Até Viro ser fiel Aquele que habita no esconderijo do altíssimo Assombrado, onipotente Te descansará Tirei do Senhor Ele é o meu Deus O meu refúgio A minha fortaleza É porque Ele me livra Te livra Ele livra Ele livra Mas Ele livra Ele me come com suas pernas E eu não temo espanto noturno Nem seta Nem peste que ante na escuridão Nem mortandade que asole Não importa Não importa quando os caiam do meu lado Direita Esquerda Eu sou protegido Se eu for fiel Eu morro 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 Um dos fiéis Eu morro Eu me darei como a nácia Num sábado a tarde É só crente doido que quer vir pro campo e adorar Pra gente encerrar esse louvor, você vai cantar comigo Senhor, não vou dividir A minha cora exclusiva O meu coração O meu coração Eu vivo só pra ti Não há falta de fé Até diante da morte Prefiro ser fiel Se assenta aí Você vai cantar esse louvor comigo, eu tenho certeza que você conhece esse louvor Mas você vai chamar o Espírito Santo pra dentro desse louvor Mais ou menos assim Não há nada igual Não há nada menor O que se compara Pai, a esperança viva É a Tua presença É a Tua presença Chama o Espírito Santo Chama o Espírito Santo Vai, canta! Sama o Espírito Santo pra dentro desse louvor 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 Eu vim para adorar-te Eu vim para prostrar-me Eu vim para dizer que Tu és Tu és Tu és Tu és És totalmente amável Tu és maravilhoso Pra onde Iremos nós Só tu Só tu Deis a palavra De vida Eterna Pra onde Você pode cantar Tu és Tu és o pão E enche-me Enche-me Adetra Tu és Tu és Tu és O Deus Emanuel E enche-me 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 Pra onde Onde Iremos Iremos nós Só tu Tens a palavra Agora Agora você vai cantar esse louvor comigo Tenho certeza que você conhece Dó Iéxu Qual é o nome Dó Iéxu Abre a boca e canta Iéxu 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 Uma coisa Vou pedir Deixa eu ficar Neste lugar Calma Pega Uma coisa Eu vou Pedir Deixa 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 queimar Deixa queimar Deixa queimar Deixa queimar Deixa queimar Deixa o fogo descer Deixa o fogo te pegar Deixa Deixa queimar, deixa queimar Deixa queimar, deixa queimar Deixa queimar, deixa queimar Deixa queimar Deixa queimar Deixa queimar Segura pra mim Abre os braços Abre os braços Abre os braços Todo mundo abre os braços Abre os braços Abre os braços Abre os braços Deixe ele te pegar Deixe ele te pegar deixa ele te pegar, deixa ele te tomar, deixa ele te tomar, deixa ele te encher, deixa ele te encher, deixa ele te tocar, deixa ele te tocar, deixa ele entrar, deixa ele entrar, deixa, 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 Receba o poder de Deus aí agora, agora, agora